Desvendado o mistério do desaparecimento de um jovem de 21 anos em Campo Grande. Segundo a polícia, o rapaz teria simulado o próprio sequestro. A reportagem é de Edson Godoy. A foto é de Davidson Rafael da Silva, de 21 anos. O rapaz que mora com a mãe nesta casa no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande, ficou três dias desaparecido. Voltou para casa na madrugada desta quinta-feira e para a família, disse que foi sequestrado. Ele só falou só isso daí, que estava no quarto escuro. E ficou nesse quarto durante três dias? Três dias. Dona Francisca disse que o filho está em estado de choque. Ele está muito deprimido, com certeza, porque ele chora bastante. Às vezes a gente evita até que perguntar as coisas para ele. Para a polícia, Davidson disse que foi sequestrado por três homens e uma mulher em frente ao Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. O rapaz disse também que ficou num quarto escuro, mantido como refém num suposto cativeiro, onde havia pessoas tratando de uma suposta venda dele, para tráfico de órgãos. Perdi, né? Falou que tinha um comprador para ele. No segundo dia, falou que o seu comprador está vindo. Só que aí depois falou que o comprador dele não ia vir mais, que tinha que dar um jeito nele. Foi quando soltaram ele. Durante três dias de desaparecimento, a Polícia Civil colocou uma equipe com cinco investigadores no caso. Após colher o depoimento de Davidson, a polícia não tem dúvida. O sequestro nunca existiu. Davidson inventou toda a história. Pela forma como teria acontecido, essa história não procede. Nós não encontramos elementos que possam sustentá-la. Então, a gente chega à conclusão que ele está mentindo, que ele está forjando essa situação, até talvez para dar uma satisfação à sua família, aos seus amigos. E ainda segundo a polícia, o rapaz deve ser indiciado por falsa comunicação de crime. A pena varia de seis meses a um ano de prisão. E aí